Salve, salve galera, beleza? Mais um vídeozão família. No vídeo de hoje galera, é o seguinte, novo jogo de moto brasileira, de carros rebaixados, esse tem até uma carroça mano, isso mesmo cara, tem uma carroça mano, eu vou mostrar tudo pra vocês, firmeza, eu peguei aqui duas motos, foi a CBR600RR e peguei também a XRE300 rapaziada, do valor do jogo, na descrição do vídeo, do valor do jogo Vermedia Fire, e na descrição aí mano, tem um link de um vídeo ensinando você a instalar o jogo no celular de vocês, pra quem não sabe instalar o jogo, que é muita pergunta que o povo faz, como é que instala o jogo, na descrição do vídeo tem como instalar o jogo em todo o celular, beleza? Pra quem não sabe instalar o jogo certinho, pra quem não sabe também baixar o jogo na descrição aí, tem o link do vídeo ensinando, olha o XRE300 ó, XRE300 com Ronco Realista, escape só o cano, esse XR300 tava errando família, ó, só o cano que fala, enfim, o XRE300 só o cano, hein, direto que fala, hein, vou ensinar vocês a ativar o modo Cleo, e configurar os gráficos do jogo, lembrando, esse jogo aqui, eu tenho que estar gravando com o cara da minha irmã, firmeza aqui no meu do Android 11 não pega rapaziada você baixou o jogo certinho vem aqui no minimap vem aqui ó ó essa opção aqui ó display setup recomendo deixar o gráfico do jogo assim firmeza negócio aqui de Dante tá deixa o brilho vou deixar aqui ó o brilho tá muito baixo vou deixar o brilho aqui galera 84 por cento firmeza deixa assim o negócio do jogo desse aqui vou deixar 85 por cento e essas opções aqui também deixa off tá nessa opção off vem aqui ó dá um black vem essa opção aqui galera rinde controle beleza essa opção Zinho aqui tá branca firmeza tá com nome off deixa a link beleza tá girando sei lá tá girando os carros e a moto ao mesmo tempo dá um black ó voltou aqui olha só olha só como ficou o gráfico do jogo dando brilho ficou um brilho mais diferenciado ficou mais top uma coisa que muito me pergunta como é que ativa o modo de criar do jogo você vai aprender a ativar o modo de crer agora tá vai aprender a ativar o modo de criar do jogo agora tá calma aí velho calma aí para você ativar o modo de criar do jogo é bem simples tá vai colocar o dedo no meio da tela sei lá e puxar o dedo para baixo coloca o dedo no meio da tela do celular e puxa o dedo para baixo assim ó a massa do coronavírus é doido pronto só colocar o dedo família no meio da tela sei lá então tá puxar o dedo para baixo beleza vem aqui na opção veículo seletor a primeira opção é moto né vamos ver aqui a moto que no jogo cbr-600 rr bike né a xr300 essa aqui tá original segunda parte de moto a ronet né 2010 xj6 deixa eu ver titã 160 aqui outra titãzinha 160 né que é um start montadinha é o que é um start tinha montadinha deixa eu ver aqui galera vamos escolher essa moto aqui ó vamos escolher o xj tão agora a pergunta que muito faz mas mano como é que coloca a camerazinha de primeira pessoa mano é o seguinte você tiver a camerazinha no motovlog primeira pessoa vai colocar os dois dedos na cabeça do personagem vai puxar um dedo para cima e um dedo para baixo beleza rapaziada o jogo deu uma saída aqui mano porque não sei lá da minha irmã quando eu pego a segunda câmera na parte de moto o jogo dá uma bugada brisa aqui não sei lá não é muito forte aí que não tá gravando pesa bastante o outro o processador do celular aí requer muito esforço do celular zinho né como é um celular zinho que é 2gb de ram é 3gb aí não vai rodar o jogo de voto que não tô gravando beleza mas mano você colocar a camerazinha no motovlog é bem simples tá você coloca os dois dedos na cabeça do personagem coloca os dois dedos na cabeça do personagem puxa um dedo para cima e um dedo para baixo beleza sempre puxando para o canto da tela do celular de vocês assim galera colocou dois dedos na cabeça do personagem puxa um dedo para cima e puxa um dedo para baixo pronto de voo não tem erro não mano só colocar o dedo na cabeça do personagem tá coloca dois dedos aí puxa o dedo para cima e puxa o dedo para baixo xj um corte de giro realista gravando aqui no celular da minha irmã rapaziada minha voz fica bem abafada é tudo diferente mas dá para gravar vídeo de boa né berra filha o xj tá um solcando na favela é um tapa só né subiu dormiu bora que bora machando a boneca hein xj tá um chave demais xj azul xj azul opa ó ó ó o ronco dessa menina velho xj azul arrastando na quebrada hein e essa é a cabeça aqui perna só o cano em diretão pai é o diretor que falem que esse carro aqui da polícia também tá vendo aqueles carros que ficam em blitz ó ó e o quebrão sai não sai o quebrão e olha ali ali a carroça a carroça ali ó e passou aqui a carroça família a corra de giro e também galera vai muito do lugar do jogo beleza que ainda acontece isso eu recomendo você fazer o que você entra e sai do jogo aí você tenta pegar moto no lugar mais diferente beleza no lugar diferente do mapa lá perto da praia essa moto tá bugando beleza perto da praia moto buga já aqui no começo do jogo é louco não tá bugando a moto tá vendo aí ó agora ficou de boa mano que titã linda velho e esse é louco esse é louco esse é louco vô atrapassou na frente da titãzona velho queria ver se fosse um S1000 se ele atravessava esses caras de bike mano é louco demais aí vamos pegar essa aqui ó que é um start tá start montadinha com a roda pé de galinha né vamos testar a estátinha família e olha tá com cor de giro tô errada hein a estátinha potente pai mano essa tá rápida vou e o grau da estátinha família que da hora velho e está a gente tá aqui já gostei vô e essa estátinha tapelo pai aí ó e aí ó ó o grausão e o opa vamos parar as tartinha aqui ó e testa aqui o ronetão 2010 ronetão 2010 toda vermelha ó Olha, ronco realista Ronaton 2010, família, top Essa tá berrando Essa tá berrando, família Essa aqui tá berrando Fica em choque não, rapaz Olha o foguetão aí, foguetão não tem re, né Vamos catar outro foguete diferente Esperar que o jogo não saia Espero que o jogo não saia Olha o foguetão aí Vamos testar aqui por último A Xerrona, testei todas as modas do jogo Ronco realista, hein Eu vou tá vendo aqui, mano, a carroça, tá Vou mostrar pra vocês A carroça e o cavalo com som ainda Vou ver se tem algum carro com som também nesse jogo Sai, doido Opa, opa, opa Eita, fui pro chão, hein Fui pro chão com a Xerrona, tá Vamos tá vendo aqui o negócio, galera Calma aí Rapaziada, olha só a carroça, hein Olha só a carrocinha aí, ó Ó Opa, cavalinho Opa, cavalinho Vamos pra isso aí, ó Não galope, não galope Mano, a carroça tem até som Ingradável de cerveja, hein Tem carro no jogo e tudo mais, tá Mano, deixa o like, deixa o comentário Que por hoje é só, firmeza Valeu a todos aí Falou, valeu Fui Até os próximos vídeos Baixa o jogo O jogo tá top O jogo tá light Pesando aí, mano 180 NB Firmeza Falou, valeu Fui Até os próximos vídeos Rolê de cavalo agora, hein Aí, ó Gasolina aumentou Renda de carroça, né